Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje nós vamos falar sobre o Toba. Léo, hoje a gente vai falar sobre uma lenda dos Tupari. Isso, que tem como personagem principal o Toba. É uma tribo que se localiza lá em Rorama, na região norte do Brasil. E eles têm então um casal primordial, Toba e sua esposa. Eles plantavam ali na região e todo o resto da terra era um descampado. É, tinha ali a plantação deles de macaxeira, milho, batata, mamão e banana. Basicamente era isso que eles plantavam lá. E do milho vai vir aí a grande história que a gente quer contar hoje. É, além deles existia cutia, formigas, mas era meio que isso. Não tinha nem mais animal. Não. Toba então estava debulhando o milho e eles deixavam separado ali as sementes e tudo mais. Os grãos, né? Os grãos, isso. E aí certo dia ele reparou que tinha menos grão do que ele tinha colocado, do que ele tinha separado. E imaginou se, sei lá, foi uma saúva ou formigas que foram lá. Ela cutia, arrumou, ele não sabia o que estava acontecendo. Estava já achando isso. Ele falou, não, nós vamos investigar isso. A gente vai se esconder, falou para a mulher. E vamos olhar e ver o que está rolando. E aí um belo dia, que eles estavam lá durante a noite, eles viram uma mãozinha saindo da terra e roubando o milho. Toba então chegou perto de onde a mão tinha aparecido, ficou prestando atenção e ele começou a ouvir vozes. Várias vozes. Não, primeiro eu. Não, deixa eu agora. Como se outras mãos quisessem pegar o resto dos grãos. E essas vozes vinham de dentro da terra. Do submundo, subsolo. Como se fossem túneis secretos cavados ali embaixo. Toba então descobriu que o acesso para esse subterrâneo, esse subsolo, era através de um buraco que ficava escondido por uma pedra, bloqueado por uma grande pedra. Ele então fez muito esforço, conseguiu levantar, deixando o buraco aberto para a passagem de um lugar para o outro. E aí tinham várias criaturas dentro desse buraco, que começaram a sair desse buraco. E eram criaturas com rabo, com chifre, com algumas formas estranhas. E de vez em quando tentava sair uma criatura branca. E o Toba tentava evitar que ela saísse, mas não conseguia. Algumas criaturas brancas acabaram escapando. E por fim, o que ele viu lá dentro? Uma bela criatura. Essa criatura era muito bonita. Significava, na verdade, que se ela saísse, todos nós seríamos todos belos. Acontece que ela esqueceu um dos itens importantes para ela e voltou para buscar. Ele ficou ainda esperando ela sair, mas ele não aguentou. A pedra era muito pesada, ele acabou soltando a pedra, fechando o buraco. E toda a beleza da humanidade foi embora com aquele ser que estava lá, que esqueceu o item. E aí Toba pegou essas criaturas que saíram, que tinham chifres, pés de pato, rabo. Colocou todas elas em fileira assim e foi ajustando. Serrou chifre, cortou rabo, viraram índios. E aquelas criaturas brancas que Toba não queria que saísse, se tornaram outras civilizações que não os indígenas. Que aí seriam os povos brancos, mas outras civilizações que não os índios. E ele começou a separar, então, vários índios, cada um com uma função, cada uma com uma especialidade, uma língua diferente. E deu origem ao quê? As várias tribos diferentes de índios que a gente tem. Cada uma dessas tribos com as suas características especiais, que vieram desse ser principal ali, que foi moldado pelo Toba. O último desse grupo que recebeu ensinamentos do Toba foi exatamente os Tupari, que é da onde vem essa lenda. E assim se deu a origem de toda a humanidade. E essa lenda tem uma continuação que a gente vai contar numa próxima vez, que foi que um desses estranhos, dessas estranhas criaturas, antes de ser moldada, fugiu. E aí fica pra uma próxima vez. Ficou um gancho aí pra próxima vez. Certo? Então, espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração. Esfira as explosivas amorosas. Ficou um gancho aí pra próxima vez.